Aí gente boa, se não tem intimidade com caneta Mete o dedão no papel que tá assinado nossa corte, malarca Mas você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisado meu Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisado meu Esse morro é muito grande, vamos fazer um tratado Daqui pra baixo é seu, daqui pra cima é meu lado E não me quebre esse acordo, senão malandragem vai virar presunto A funerária do morro tá me cobrando de fundo, embora gente Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisado meu Fiz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisado meu O seu campo tá muito minado, perigo espreitando por todo lugar Malandro esperto que sou, não piso do lado de lá Porém você fique sabendo que tá proibido pisar do meu lado Se subir vem caminhando, mas descer só carregar Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisado meu Fiz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisado meu Cada um na sua área, cada macaco em seu galho Cada galo em seu terreiro, cada rei no seu baralho Duas fases positivas quando se encontram só da explosão Se você quebrar nosso tratado, vai levar eco do meu 3800 Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisado meu Fiz outra vez pra marcar Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisado meu Nossa cor tá selada, você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisado meu Você manda lá embaixo, aqui em cima quem manda sou eu Eu não piso em seu terreno, nem você pisado meu Eu não piso em seu terreno, nem você pisado meu Tudo bem?